Olá, amigos, aqui é Mário Marcos, prefeito de Conselheiro Lafayette. Nós estamos aqui para comunicar à nossa população que estamos emitindo, na data de hoje, um decreto municipal anunciando a não obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados aqui no nosso município. Graças ao grande avanço nas vacinações aqui em Conselheiro Lafayette, também a redução do número de casos contaminados de pessoas internadas, nós estamos podendo tomar com muita segurança essa decisão junto com os nossos profissionais de saúde. Gostaríamos de agradecer a todos pelo esforço, pela colaboração e pela adesão à vacina que nos permitiu, neste momento, estar tomando esta decisão. Muito obrigado a todos, vamos em frente, se Deus quiser, vencer essa luta contra a Covid e voltar à normalidade com muita alegria, com muita fé e esperança aqui no nosso município.